Fala galera, bem-vindos ao canal Night Gamers, aqui quem tá falando é o Ed, e de volta finalmente com os mini-reviews, tá? Eu peço desculpas aí pra galera que curte os mini-reviews, as figuras foram chegando e eu olhei aqui e tinha uma pilha, vocês viram lá no Ed Talks que as que chegaram eu coloquei na prateleira que tava atrás de mim lá no vídeo, vocês viram quantas figuras chegaram e eu preciso muito fazer esses mini-reviews pra colocar em dia, mas realmente é um pouco complicado, pois eu só posso gravar à noite e o quadro caixa de Pandora é o que ocupa mais espaço, mais tempo de edição e tal aqui no canal, tá bom? Então hoje vocês estão vendo aí uma figura especial no retorno aqui aos mini-reviews, é o Apocalipse, exatamente, conhecido também como Doomsday, é o personagem que ficou famoso após matar o Super-Homem, exatamente, vocês estão vendo aí que ele tá segurando a capa do Super-Homem, uma figura animalesca, animalesca mesmo, eu não vou fazer um comparativo com o Hulk, tá? Vou fazer um comparativo com o Super-Homem mesmo, pois é da mesma coleção, tá? Mas o tamanho dele, ele é maior um pouco que o Hulk sim, e em breve eu vou fazer uma coleção aqui de figuras da DC e da Marvel, vocês vão ver o tamanho dessas figuras especiais, tá? Lembrando que essa figura também acompanha com a revista, tá? Ela é uma coleção de super-heróis DC Comics especial, tá? Lançamento da Igomoss, essa figura não chegou às bancas, pelo menos eu não achei em nenhuma banca de jornal aqui, como vocês sabem, nas figuras da DC eu consegui fazer a assinatura, então não tem problema de perder alguma edição aqui em São Paulo, porém o valor dela de banca é de R$64,95, tá? Ela é um pouco mais cara do que a edição da revista normal, por ser uma figura especial, né? E o que mais eu posso falar? Que ela acompanha a caixinha e o blister normal, né? Como vocês podem ver aí nas imagens, ela vem super bem embalada, e acompanha a revista, claro, com aproximadamente 20 páginas, são 19 páginas de muita informação sobre esse personagem e sua aparição nas HQs. Bom, quanto à figura, eu não tenho o que falar, a figura, pra quem não sabe, ela é feita com uma resina metalizada, né? Uma resina metálica, e ela é pintada à mão, então nenhuma das figuras você vai ter, assim, aquela impressão de ser exatamente igual à outra, tá? A pintura dessa figura tá excelente, eu achei incrível, eu acho que quando você pega uma figura especial, você quer que ela seja perfeita, eu procurei, procurei, procurei defeitos na figura, na pintura, e não achei, galera, simplesmente não apareceu nenhum problema que eu tivesse que evidenciar pra vocês aqui, pois a figura está magnífica, tá muito bem caracterizada, a pose é fantástica, tá? Vocês estão vendo aí o contraste dela com o Super-Homem, e eu não tenho que questionar a qualidade dessas coleções da Eagle Moss, né? Tanto a Marvel quanto a DC está muito caprichado mesmo, eu fico muito contente, pra quem não sabe, já foi confirmado aqui, os mini-reviews das miniaturas Marvel vão até o número 100, e por enquanto o da DC, se eu não me engano, é o número 50 ou 60, tá bom? Eu acho que é 60 realmente. Então, tem muita coisa legal vindo por aí, e, pra quem não sabe, vai começar uma nova coleção, provavelmente até o fim do ano, é... Outubro, mais ou menos, uma nova coleção, que vai ser a coleção de miniaturas do carrinho Batman. Então, vocês imaginem por aí o quanto que está vindo de coleção, fora encadernados, que eles estão lançando coleções aí, Star Wars, tá pra vir também, coleções de encadernados de banca, então vai ter muita coleção nas bancas de jornal. Então, o que eu aconselho pra vocês, aproveitando esse review especial, ele é um pouquinho maior, então, eu só aconselho vocês, galera, a focarem bastante na coleção. Não se empolguem de pegar, começar uma outra coleção, porque eles lançam figuras especiais, e acaba afetando o orçamento muitas vezes, tá? Então, se você é assinante das figuras aqui em São Paulo, muito bem, você já está garantido com as figuras, tá? E, se você estiver comprando nas bancas, mantenha sempre o foco, colecione a DC e Marvel, que eu já acho que já é um gasto bacana pra quem está começando aí a colecionar, tá? E, depois, no futuro, você consegue, sim, procurar a coleção fechada. Inclusive, tem diversos fóruns onde você consegue encontrar aí figuras, a galera vendendo coleção fechada de miniaturas. O meu único conselho é o seguinte, não comprem as figuras sem as revistas, tá? Porque, se você acha que a revista é só um descarte, realmente não é, galera. A qualidade da revista é impressionante, tem muita informação bacana, tem muita pesquisa que a galera fez. Não é uma revista qualquer, não, tá? É uma revista muito bem impressa, Então, ajuda ainda mais no valor da coleção. Quando eu for fazer o vídeo mostrando como a coleção já está, eu mostro pra vocês como que eu guardo, tá? Eu tenho fichários pra guardar as revistas e tudo certinho. Então, vai ser bem bacana. Beleza? Então, galera, eu vou falar só mais um pouquinho do personagem antes da gente encerrar esse vídeo. Então, como eu falei pra vocês no início do vídeo, o Apocalipse é o personagem que aparece em diversos momentos na história do Super-Homem. A primeira aparição, claro, foi na morte do Super-Homem, onde o Super-Homem tenta derrotá-lo, não consegue, acaba sim conseguindo, porém, vindo a falecer junto. Eu não posso fugir muito disso pra explicar essa figura, pois foi um marco nas HQs, né? E naquela época, as revistas estavam sofrendo uma certa queda nas vendas. Então, foi mais ou menos o boom que deu anos atrás na morte do Capitão América. Não sei se a galera tá lembrada, né? Naquela época, você imagina matar o Number One. Como é que foi nas histórias em quadrilhos? Foi um grande sucesso. As revistas alavancaram de venda, tá? Então, vale sim muito a pena você pesquisar um pouquinho sobre a morte do Super-Homem. Fora isso, o personagem apareceu também na animação, né? Que saiu em 2007, se eu não me engano. A animação de mesmo nome, a morte do Super-Homem, ou Superman Doomsday, tá? E apareceu também em alguns episódios do Smallville, só que esse eu não posso falar muito, porque ele apareceu numa sequência de episódios, eu não consegui assistir todos na época. Então, eu não posso me aprofundar muito nisso pra não falar besteira pra vocês, tá? Lembrando que essa miniatura especial também é um colecionável numerado, como vocês podem ver aí. Tem sempre uma sigla e uma numeração que eu não sei realmente como funciona essa numeração. Deve ser referente à tiragem da figura. Então, embaixo de todas elas, você vai encontrar esse selo que deixa evidenciado aí o colecionável numerado, tá ok? E um outro fato muito interessante sobre essa figura é o seguinte, vocês podem ver que ela tem as botas e a bermuda que ela tá usando verdes, né? E pra quem não sabe, na própria HQ, o Apocalipse, antes de chegar nessa forma que tá aí no vídeo, ele tem uma roupa que cobre todo o corpo, tá? Uma roupa verde mesmo, assim, com óculos, cheio de tubos, assim, que lembra bastante o Bane e tal. E ele tem essa roupa que, conforme ele vai duelando na cidade, ela vai se rasgando, né? De uma forma, até que ela fica desse jeito que vocês estão vendo. E pelo que eu me lembro, na HQ do Super-Homem, eu não tenho certeza, a galera que tá ligada nos quadrinhos aí, se tiver uma chance de confirmar isso pra mim, depois eu vou confirmar também, aqui, só de curiosidade, mas seria bacana ver a opinião de vocês. Pelo que eu me lembro, durante a batalha do Apocalipse com o Super-Homem, a roupa do Apocalipse vai mudando de cor, então ela parece verde em alguns momentos e azul em outros takes, assim, em outros quadros, ela parece azul. Então, bem bacana essa curiosidade, mantiveram a cor original da figura e isso acabou chamando a atenção da galera que conhece bem aí os quadrinhos, né? A morte do Super-Homem. Tá bom, galera? Então, acho que de informação tá bacana pra esse mini-review, né? E tem uma outra forma que a galera que assistiu a animação que eu falei, a morte do Super-Homem, tem uma outra forma do Apocalipse nessa animação, tá? Mas isso é um assunto pra um outro vídeo e depois a gente volta a falar, claro, aqui no canal sobre Super-Homem e suas aparições aí, sobre Super-Homem e suas incríveis batalhas, tanto no quadrinho quanto nas animações, tá ok? Um forte abraço a todos vocês e até a próxima, galera! Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti